Música Na segunda partida da decisão do título, os canarinhos até entraram melhor, conseguindo controlar boa parte do primeiro período. No entanto, os locomotivos de Chivev terminaram a etapa em vantagem de 3 pontos com 21.18 no marcador. No segundo quarto, a alternância na liderança do marcador oscilou bastante, mas foram os pupilos de Luís Lopes Hernández que melhor souberam gerir o momento em que estiveram à frente do score, liderados por Michael Murray, que em todo jogo anotou 16 pontos e capturou 7 ressaltos. E ao intervalo, o resultado era de 39 a 32, favorável ao Ferroviário da Beira. No regresso do descanso, Costa do Sol apareceu mais esclarecido na partida. Acertou no jogo exterior e, sobretudo, nas penetrações para o sexto, com Danilo Cumbi a ser o mais inconformado dos canarinhos. E foi o sextinho do jogo com 27 pontos que permitiram que os campeões da cidade tivessem uma vantagem de 6 pontos, pois 51-57 era o resultado final desta quarta. Nos últimos 10 minutos, o Ferroviário da Beira mudou a sua forma de defender. Apostou na defesa zona e o Costa do Sol apenas marcou 8 pontos contra 23 do seu oponente. O americano William Perry anotou 24 pontos, enquanto Elton Lopes alcançou mais um duplo-duplo, ao marcar 10 pontos e capturar 11 ressaltos. E Hermelido Novela contribuiu com 11 pontos em todo o jogo, levando os locutivos de Chiveva à sua segunda vitória nesta final, desta feita por 74-65. O terceiro jogo tem lugar esta quarta-feira, 16 de novembro, pelas 17h30, sendo o jogo de tudo ou nada para o Costa do Sol, que deverá vencer para adiar a festa do Ferroviário da Beira. Hoje tivemos muito melhor do que ontem. Falhou alguns detalhes que não nos fizeram ganhar o jogo, mas isto sempre ajuda para nós darmos melhor para o jogo da manhã. Eu penso que foi bom isto, não temos que ficar satisfeitos porque perdemos, mas penso que foi um jogo melhor do que o jogo de ontem. E temos que ir evoluindo de jogo a jogo, penso que amanhã tem que ser melhor que este jogo. Equipa concentrada, tentando dar-nos o máximo, mesmo que o jogo seja duro, seja menos duro, nós vamos estar aí, vamos dar-nos o máximo. O jogo de hoje, a segunda parte, foi tremendamente duro. Mas conseguimos estar concentrados e último quarto defendimos e acho que acertamos nos momentos importantes com muita experiência.